Fala aí, tudo bom? Aqui é o Brum, hoje com vídeo sobre a venda de NFTs de um game que promete muito, que é o Star Atlas. Eu não falei antes desse jogo aqui, porque eu já citei ele em outro canal e eu vou deixar aqui em cima nos cards, tá? Então se você não sabe o que é esse jogo, dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui em cima nos cards pra você conhecer um pouco mais do projeto, tá? Esse vídeo aqui vai ser mais direcionado mesmo pra venda de NFTs que a desenvolvedora do game está fazendo. Eles começaram a vender esses dias, o vídeo que vocês acabaram de ver aí é o teaser do jogo, mas onde nós vamos focar aqui é nessa venda de naves deste game, que é um simulador espacial, um space sim, um game futurístico que vai se passar no futuro, onde nós já podemos viajar entre planetas, entre estrelas e tudo mais. E eles vão vender vários tipos de NFTs diferentes, como naves, estações, terrenos também, e eles já iniciaram aí a venda das naves. E eu vou mostrar aqui quais são essas naves, então tá bem interessante inclusive o preço de alguma delas, tá? Não se assuste, não caia da cadeira, inclusive, vamos fazer uma brincadeira aqui. Comenta, pausa o vídeo, comenta aí embaixo qual o preço que você acha que vai ser da nave mais cara. A nave mais cara, qual que é o preço dela? Que a desenvolvedora do game está vendendo, não que os players estão pedindo, entendeu? Depois que os players comprarem da desenvolvedora e eles venderem, aí vai ser mais caro ainda. Mas qual o preço máximo que você acha que a desenvolvedora do game vai pedir nesses NFTs? Comenta aí embaixo que eu quero saber se vocês vão passar perto ou não, tá? Depois volta pro vídeo. Bom, vamos lá. Comentou aí? Vamos continuar então. E nessa página aqui a gente já tem o preço de algumas naves, né? Apesar da gente não saber o preço de cada uma separadamente, a gente tem um range aqui, olha. Que vai de 15 até 1.200 dólares. Salgado. Isso daqui, galera, são só as naves pequenas. Nave pequena. Já já vocês vão ver quanto que custa as naves maiores aí. Talvez já tem gente que já ficou por aqui nos comentários aí embaixo, né? Já colocou... Se falou que o máximo é 1.000 dólares, já, cara, passou longe, tá? Passou longe. Então, por exemplo, essa Opal Jet aqui, ela foi vendida já. A desenvolvedora já desovou tudo, todas já foram vendidas. Elas foram vendidas por 15 dólares, tá? Só que agora você, como NFT, dá pra comercializar livremente, já tem player vendendo. Teve player que chegou lá e já comprou um monte justamente pra revender um pouco mais caro. Então, o preço dela hoje tá por volta ali dos 20 dólares, tá? Ok, pra você iniciar num jogo, 20 dólares, pouco mais de 100 reais, eu acho que é um preço legal. É um preço bacana. Não, você, com uma motinha dessa aqui, você inicia no jogo e depois você vai farmando, vai fazendo a sua graninha ali e vai evoluindo. Pega uma navezinha um pouquinho maior e tal. Apesar de que a diferença de valor entre a nave mais baratinha e uma nave um pouco acima dela é grande, tá? Então, por exemplo, essa Opal Jet, como eu disse, foi 15 dólares. Mas aí, se você vai aqui pra Pirce X5, que seria uma nave extra pequena, a Opal Jet é extra, extra pequena. A Pirce X5 é extra pequena. Essa X5 aqui, ela foi vendida por 135 dólares. Muito mais cara, né? Quase 10 vezes o preço dessa daqui. Então, mesmo... Penso eu, que mesmo você iniciando com uma nave pequenininha, vai ser difícil você ir avançando aqui, só jogando, tá? Isso é proposital, né? Até mesmo pra dar valor pra galera que tá gastando mais com o jogo e tal. E essa aqui tá na faixa do 135, como eu disse, Opal Jet foi vendida por 15. Essas aqui, a gente também não foram colocadas no site à venda. Já já a gente vai entrar no site, eu vou mostrar passo a passo como que você pode comprar, tá? Mas, então assim, esse vídeo basicamente vai ser dividido em duas partes. Essa é a parte que eu vou mostrar, as naves, vou falar um pouco delas. E depois, uma segunda parte, onde eu vou detalhar como que você faz pra comprar, né? Pra quem realmente tiver interesse em investir no jogo, beleza? Então, aí depois tem essas aqui que podem chegar até 1.200 vendido pela desenvolvedora. Se um player comprar, pra depois você comprar do player, obviamente isso daqui vai ser mais caro, né? Continuando, agora as naves médias e grandes. Aqui, olha esse preço, galera. 1.500 dólares a 9.000 dólares. Brum, isso é um absurdo, isso é muito caro, é o preço de um carro e tudo mais. Beleza, eu concordo. Mas vocês têm que levar em consideração que isso daqui tem um valor se tiver gente querendo pagar por isso. Então, além disso, o jogo é play to earn. Então, você vai utilizar essas naves pra ganhar dinheiro. Se eles fizerem direitinho, quanto maior a sua nave, mais dinheiro você vai ganhar. Então, pode ser que rapidamente você recupere o investimento ou não. Eu estou supondo aqui, pelo projeto e tudo mais, o que eles querem fazer é isso. Que você tenha um retorno sobre investimento rápido. Mas eles não prometem isso, entendeu? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e estudar bastante antes de entrar nesse tipo de projeto aqui. E esse é um jogo que vai demorar a ser finalizado. Está sendo desenvolvido ainda. Ele vai ser lançado em duas etapas. Primeiro, nós teremos um minigame que vai ser no browser. A gente vai jogar no navegador e tudo mais. Enquanto eles desenvolvem um jogo mais encorpado, 3D, complexo e tudo mais. Só que aí no minigame já vai dar pra gente utilizar os NFTs, ganhar dinheiro jogando, etc. Agora as capital chips, aqui já começa a entrar em preço de apartamento aqui no Brasil, 30 mil dólares. Com certeza você deve achar em algum apartamentozinho por esse valor aqui. Onde a gente tem a Calico Guardian, que é essa nave que está aqui atrás. E tem essas outras três aqui. Do mesmo jeito, imagino que essa grila aqui seja a nave de 25 mil. Enquanto essa outra aqui é a nave de 30 mil. E aqui, galera, a brincadeira fica realmente séria. Essa nave aqui, Fimbus Ecos, eu acho que seja ela, porque ela está embaixo, enquanto a outra está em cima. Eu imagino que essa de cima seja a de 80 mil, enquanto a de baixo aqui seja a mais cara de 100 mil dólares. Meio milhão de reais. Mais de meio milhão de reais. Caramba, é muita grana num item virtual. Enfim, isso daqui, eu ainda não me habituei com esse novo mercado de games NFT e jogos Play to Earn, não. Acredito que a maioria das pessoas ainda não tenha se acostumado. E aqui, são naves que podem chegar até mais de um milhão de reais, que são as Titan Ships, que são naves realmente gigantescas, maiores do que essas Commander Ships aqui, que já são enormes. Lá no vídeo que eu fiz no outro canal, que eu deixei nos cards, eu mostrei essa nave que está aqui atrás, é um porta-aviões isso daqui. Então, se isso daqui é um porta-aviões, uma nave gigantesca, imagina o tamanho dessas Titan Ships aqui e o poder que elas vão ter. Isso daqui é brincadeira de gente muito, muito grande. E não é pra mim, não. Imagino que não seja pra você também, não, né? Pra colocar a grana, uma grana toda num jogo desse, ou são várias pessoas que estão se juntando, fazendo uma guilda, né? Fazendo um grupo pra jogar juntas e tal, e faz uma vaquinha pra ficar mais barato pra cada um. Ou então, é um cara muito, muito rico mesmo, né? Talvez uma dessas baleias aí que tenha muitos bitcoins, muitos etéreos e tudo mais. E é isso. Então, essa daqui, essas são as naves do Star Atlas. E comenta aí agora o que você achou desses preços aqui. São absurdos ou não? Você acha que vale a pena ou não? Vale a pena? Eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Vale a pena? Eu acho que não vale, porque tá muito no escuro ainda o projeto. Ainda tem poucas informações sobre o projeto, apesar dele parecer muito promissor. Então, assim, o meu, como é que eu digo? O meu limite de investimento nesse projeto aqui não chega nem próximo dessas naves grandes aqui, capitais e tudo mais. Mas agora vamos aqui sobre a segunda parte do vídeo, sobre como você vai, quem tá interessado em, por exemplo, pegar, eu quero pegar uma nave pequenininha só pra começar a jogar essa Opal Jet aqui. Como que eu faço pra comprar? Vamos lá. Inicialmente, você vai precisar fazer o seu cadastro nesse site aqui, tá? Na Binance. Eu vou deixar o link dele aí abaixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É melhor você entrar por esse link que eu vou deixar aí embaixo, porque esse link, ele tem um código de referência, né? Ou um código de indicação. E com ele, você vai ter desconto na hora que você for fazer conversão entre as moedas. E a gente vai fazer isso muitas vezes, tá? Não é um desconto enorme, não, mas à medida que você vai fazendo isso muitas vezes, no final das contas, pode ser que dê um valor considerável, tá? Então, se você quer desconto na hora de converter as criptomoedas, você se cadastra na Binance usando o link que eu vou deixar aí embaixo. Então, fez o seu cadastro aqui na Binance, você vai precisar colocar a grana pra comprar a nave que você quer aqui. A gente já vai dar uma olhada no valor das naves lá no site, tá? As naves que já estão liberadas. Mas vamos matar aqui tudo referente à Binance primeiro, porque obrigatoriamente a gente tem que passar por aqui. A Binance, ela é uma corretora de criptomoedas. E a gente vai precisar comprar uma criptomoeda chamada Solana pra gente comprar as naves lá no Star Atlas. Porque o Star Atlas, ele utiliza a blockchain, né? A rede dessa criptomoeda chamada Solana, beleza? Só que não vai adiantar a gente olhar a pena o valor das naves lá no site. Por dois motivos. Primeiro, quando a gente vem aqui no SAC, o meu tá em inglês, o seu provavelmente vai estar algo como SAC ou como retirar, tá? Quando a gente vem aqui em SAC e escolhe Solana aqui nessa caixa, então vou digitar aqui Sol, vou selecionar aqui Solana, vai aparecer aqui embaixo o mínimo que dá pra sacar. Abaixo de 0.1 Solana, ou seja, 10% de uma Solana, abaixo disso você não vai conseguir sacar. E a gente precisa sacar pra enviar numa carteira, uma externa, que a gente vai conectar lá no site do jogo pra comprar a nave. Então, se você colocou dinheiro e na hora que você trocou, conseguiu comprar Solana, deu menos que 0.1, não vai nem dar pra sacar, tá? Outro problema, tá acontecendo, parece que tipo um bugzinho lá no site, que você precisa ter um saldo na sua carteira, livre, tá? De pelo menos 0.1 Solana também, pra transação não dar um erro. Esse erro pode ser que esteja resolvido, no momento que você tá assistindo esse vídeo, mas pode ser que não. Então, por via das dúvidas, você tem que enviar a mais 0.1 Solana, tá? E assim, eu não enviaria certinho assim, né? O mínimo. Eu enviaria, por exemplo, 0.11, ou 0.12, desse jeito aqui, ó, 0.11, entendeu? Ou 0.12, tá? Você tem que ter esse saldozinho lá sobrando, pra não dar esse erro, beleza? Porque tem um, tem uma taxazinha, que eles vão cobrar de Solana, só que não vai ser isso tudo, não. Vai ser uma taxa tipo 0,0000005 Solana. Vai ser bem mais barato que isso, mas, pra não dar esse erro, tem que ter pelo menos aqui 0.1, então você compra a mais um 0.12 aí, pra ter uma gordurinha pra queimar, beleza? Ah, Brum, quanto que é 0.12 Solana? A gente pode dar uma olhada aqui, ó, vem aqui em Trade, eu posso vir aqui em Advanced, aqui em cima eu vou trocar aqui, vou escolher, eu quero saber quanto que a Solana tá custando, custando em dólar, então escrevo Sol e BUSD. BUSD é o dólar da Binance, tá? É o dólar que eu mais gosto de trabalhar aqui dentro da Binance, porque as taxas também são menores. Quando você utiliza, né, o BUSD, que é o dólar da Binance, você vai pagar menos taxa na hora de fazer as conversões. Então digitei aqui Sol, BUSD, e aparece aqui, ó, Sol barra BUSD, é só selecionar, e aqui eu tenho o preço da Solana agora, ela está em 182 dólares. Dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, pode estar um valor completamente diferente. Mas pra que que a gente precisa saber isso? Pra ver quanto que vai dar esse 0.1 a Solana, que seria, vou fazer na calculadora aqui, é 180, eu não vou colocar certinho 182, vou arredondar pra cima. Então vou colocar 185, dividido por 10, deu 18.5. Então preciso de pelo menos 18.5 Solana a mais, pra a gente enviar lá, vai ficar na carteira lá, pra não dar o erro no site, tá? Depois você transfere isso de volta pra você. Então assim, é uma grana que você não vai perder, beleza? Se você fizer tudo rapidamente, você não vai perder isso daqui não, tá? Então como deu 0.1, deu 18.5 dólares, eu compraria 20. Então eu compraria 20 dólares de Solana a mais, além aí do valor da nave que eu quero pegar, tá? Então digamos que a gente quer aquela Opal Jet lá, que tá na faixa de uns 20 dólares, que ela tá sendo comercializada. Então você vai depositar a grana aqui, né? Através da opção de depósito, pode utilizar aí Pix e outras formas aí que você conseguir, que tiver aqui de opção de depósito na Binance. Depois você vem em Trade, Converter, que aí a gente vai fazer da maneira mais fácil. Você vai selecionar aqui BRL, que é os reais que você adicionou aí. E aqui você vai colocar BUSD, que como eu disse é o dólar da Binance. Clica aqui em Máximo, pra adicionar o máximo de reais que você colocou aqui na Binance. E depois você vai clicar aqui pra fazer um preview da conversão. Eu acho que o meu nem vai dar porque não tem nem um centavo. Aí, não tem nem um centavo. Precisa de no mínimo 100. Aí descobrimos mais um, mais uma quantidade mínima aqui, né? Você vai precisar colocar também no mínimo 100 reais. Senão a gente nem consegue usar essa conversão aqui. Então você vai fazer, vai clicar aqui em Preview, vai aparecer quanto que vai dar em dólar e tal. Você vai ter 5 segundos pra aceitar, mas não precisa correr pra aceitar não. Pode conferir direitinho. Depois você clica lá em Refresh, atualizar e aceita, beleza? Então você fez a conversão de real pra dólar. depois você vai utilizar aqui esse mesmo lugar pra converter de dólar, o dólar da Binance aqui, para Sol. Vou clicar aqui em Máximo. Aqui a mesma coisa. Agora o mínimo é 20, né? Mínimo 20 dólares aqui pra gente conseguir fazer essa conversão. E aí clico aqui em Máximo, vou clicar aqui em Preview, e a mesma coisa. Vai aparecer quanto que vai dar em Solana, e aí você dá uma conferida, depois é só clicar em Atualizar e Confirmar, beleza? É bem simples essa parte aqui. Feito isso, você vai voltar aqui pra Carteira. Lembrando que o meu tá em inglês, por isso que vai estar diferente aí. No seu vai estar Carteira, provavelmente aqui vai estar Visão Geral. Volta pra cá. Agora a gente vai clicar aqui em Saque. O seu pode ser que esteja retirado, alguma coisa do tipo. Vamos colocar aqui de novo Solana. Seleciona aqui a rede. Por enquanto só tem uma rede, que é a rede da própria Solana. Então fica fácil. E depois você vai adicionar aqui o endereço da sua Carteira de Solana, que a gente vai utilizar pra conectar lá no site e fazer a compra das naves. Feito isso, é só você clicar aqui no botão aqui pra confirmar. Aí vai te pedir as confirmações e tudo mais. vai pedir confirmação por e-mail também, que você envia pro... Você clica num botão, vai enviar pro seu e-mail, você pega lá a confirmação do e-mail, coloca aqui. Provavelmente deve ter mais algumas confirmações aí, talvez no celular, por SMS e tal. Mas aí feito isso, feito essas confirmações, a Solana vai pra sua Carteira. Beleza? E só mais uma coisa pra gente matar essa parte aqui da Binance, que talvez você precise fazer algumas confirmações de identidade. Tirar foto da sua Carteira de Motorista, tirar foto da Carteira de Motorista na frente do seu rosto, etc. Mas é coisa rápida, é bem auto-explicativo aqui como você vai ter que fazer isso na Binance, tá? Então, Bruno, agora como que eu faço aí essa Carteira de Solana e que Carteira que eu uso? Porque tem várias opções. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer a sua Carteira de Solana. A Carteira que eu indico é essa Phantom Wallet aqui, que também é indicada pelos desenvolvedores do game. E basicamente, você vai entrar no site da Phantom, que eu vou deixar o link aí embaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. você usa esse link, tá? E aí nem é por causa de desconto, link de referência, alguma coisa desse tipo, não. É porque se você cair num site falso, que, enfim, que tá querendo aplicar um golpe e alguma coisa assim, infelizmente, tem muita gente tentando dar esse tipo de golpe, né? A pessoa te manda aí um site em que você vai criar uma carteira falsa e vai enviar a Solana pra pessoa e não pra uma carteira que realmente é da sua propriedade, entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, a partir daqui, use só os links que eu colocar aí debaixo do vídeo pra você não correr risco de cair em golpe. E sempre que você for entrar no site de jogo NFT, de jogo Play to Earn, de carteira de criptomoeda, você tem que conferir 10 vezes a URL do site lá em cima pra ver se realmente é o site que você quer, é o site oficial, tá? Então, entra aí no site oficial da Phantom Wallet, clica aqui em adicionar no Chrome, no meu caso é o Chrome, no seu talvez apareça outra coisa aqui, se você estiver utilizando outro navegador. Então, vou clicar aqui e a gente é redirecionado pra Chrome Web Store, que basicamente aqui é a loja de extensões do Google Chrome. Toda carteira, né, de criptomoedas que a gente adiciona num navegador de internet, ela é uma extensão aí do navegador. E aí você vai clicar aqui pra adicionar, como eu já adicionei nesse navegador, só tá aparecendo a opção aqui de eu remover, né? Depois de adicionar a carteira, provavelmente vai aparecer essa tela aqui pra você pra criar o endereço da sua carteira. Se não aparecer, é só clicar aqui no simbolozinho aqui de quebra-cabeça, isso no Google Chrome, tá? Se você estiver em outro navegador, aí pode ser que seja diferente. Então você clica aqui e clica aqui, ó, em Phantom. Você pode clicar aqui pra fixar ela lá em cima também. Então, olha, fixei ela aqui em cima agora. Você clica nela, você vai cair nessa página aqui também, tá? Clica aqui em criar nova carteira, você vai receber uma frase como essa daqui. Essa frase, você não pode perder isso, tá? Perder essa frase e a senha, você vai perder o que você comprou utilizando essa carteira. Então, a solana que estava na sua carteira, o dólar que estava na sua carteira, as naves, você comprou a nave lá no Staratras, as naves que estavam na sua carteira, você vai perder essas coisas se você perder a carteira. Então, fica esperto com isso, anota isso daqui, sei lá, você pode anotar em diferentes formas, né? Você imprime e você salva num e-mail ou salva lá no Google Drive, alguma coisa desse tipo, tá? Faça, enfim, salva em pelo menos uns dois ou três lugares diferentes para não correr o risco de você perder essa carteira. Então, você precisa salvar essa frase aqui, a frase secreta. Você pode clicar aqui para copiar e salvar mais facilmente. Cola aí onde você quer salvar. depois dá ok e cria aqui, coloca a sua senha, tá? Uma senha aí bem forte, beleza? Salva essa senha também junto com a frase no local que você não vai perder. Ah, Brum, mas que coisa estranha, por que eu não preciso colocar meu e-mail, não preciso colocar o meu telefone, é só essa frase aí e a senha. Porque criptomoeda, por natureza, elas, a galera que desenvolve tende a se preocupar muito com a nossa privacidade. Então, se você coloca o seu e-mail, a sua privacidade já está comprometida, porque tem uma empresa ali por trás que pode, enfim, pode ler o e-mail ou o governo pode ir nessa empresa e requerer seus dados. Se você coloca o seu nome, a mesma coisa. Se você coloca o seu número de telefone, pior ainda, até podem te rastrear e tal. Então, por questões de privacidade, quando você cria uma carteira de criptomoeda, geralmente é só isso mesmo. Você vai ter, nesse caso aqui, por exemplo, tem a frase secreta e a senha. Alguns outros tipos de carteira, você vai ter um endereço e uma chave privada. Entendeu? E é isso. É só isso mesmo. Nesse caso aqui, é só a frase e a senha e você já vai estar aí com a sua carteira criada. Feito isso, agora a gente vai entrar lá no site do Star Atlas. Antes de tudo, onde que você olha qual é o endereço da sua carteira para você colocar lá na Binance na hora de fazer o saque, fazer a transferência para a sua carteira da Phantom Wallet? Você clica lá no íconezinho do navegador lá em cima. Não está aparecendo aqui porque está cortando a tela, mas você clica lá, vai abrir aqui a sua carteira e logo acima aqui do valor que tem nela tem o endereço. Beleza? Está o endereço aqui. Não está aparecendo para você porque a tela está cortando aí, mas é só eu clicar aqui em cima nele e pronto. Já foi copiado para a área de transferência e é só eu colar lá naquela área de endereço da Binance e fazer o saque aqui, a transferência para essa carteira aqui, minha. No caso, você vai fazer a transferência para a sua. então agora estamos aqui no site utiliza o link que eu vou colocar abaixo do vídeo no primeiro comentário fixado na descrição pelo mesmo motivo da carteira. Cuidado para não cair em golpe. Estando aqui no site oficial a gente vai clicar aqui em marketplace e tem todos os itens que a gente pode comprar aqui. Aqui a gente tem naves, estruturas, acessos, colecionáveis, mas vamos focar aqui em naves, principalmente porque o resto aqui a empresa ainda não vendeu nada diretamente. Então como ela não vendeu, por exemplo, uma estação espacial diretamente para a gente, igual ela está vendendo as naves agora, tudo isso daqui está muito caro porque você só consegue comprar de players que ganharam porque investiram muito cedo no jogo. Eles ganharam como se fosse um bônus, entendeu? Então a gente nem sabe qual é o preço que a desenvolvedora vai pedir nessas coisas aqui e por isso que está tudo muito caro, principalmente esses acessos aqui, então os preços absurdos. Então a gente vai focar aqui nas naves que é onde realmente a desenvolvedora já colocou o preço. Então, por exemplo, se a gente vem aqui embaixo na Opal Jet que é a nave mais baratinha, vou clicar aqui em Trade lembrando que a desenvolvedora já vendeu tudo, então quando eu clicar aqui em Trade é o preço que os players estão pedindo, beleza? Pessoas que já compraram agora estão revendendo. Então vamos dar uma olhada aqui, agora o preço está aí em 19.88, tá? Eu falei que ela estava, ela foi vendida por 15 dólares inicialmente, mas eu estou achando que foi vendida por 20, tá? Depois eu confirmo essa informação aí para vocês e coloco aí embaixo nos comentários. E, pô, Bruno, mas como assim? Se ela foi vendida por 20, por que está mais barato agora? Por que o player está vendendo mais barato? Porque teve muito especulador que comprou um monte para depois tentar revender mais caro, só que aí não teve saída, aí agora estão vendendo mais barato para poder desovar. Então, por exemplo, esse cara aqui, ele tem 85 para vender, esse aqui tem 39. Aqui em cima é quem está vendendo, são as ordens de venda e aqui embaixo é quem quer comprar, são as ordens de compra. As ordens de compra, né? Sempre com preço menor. Então, esse cara aqui, por exemplo, ele quer comprar duas por 19,48. Ele não quer pagar 19,88. Então, aqui embaixo, ordem de compra, aqui em cima, ordem de venda. Para você fazer a compra, você precisa conectar a sua carteira, tá? Então, você vai clicar aqui e no seu não vai estar Manage Wallet, vai estar Connect Wallet. Aqui é porque a minha já está conectada. Aí você clica aqui em Connect, escolhe na opção, vai aparecer várias opções de carteira, você escolhe a Phantom e depois vai aparecer aqui em cima, aqui na Wallet aqui, vai aparecer para você aprovar a conexão, entendeu? Você clica para aprovar a conexão e beleza. Já vai estar conectado no site. Estando conectado no site, é só você escolher aqui o que você quer. Então, por exemplo, vamos pegar essa daqui que está mais baratinha. Você sempre tem que colocar uma margem a mais aqui por causa das taxas, tá? E toma cuidado aqui com o tamanho, ó. Tá aqui, ó. Size é a quantidade. Então, eu não quero comprar 39, digamos que eu quero comprar uma. Aí eu coloco um aqui e coloco aí uma, vou colocar uma margem bem, que eu tenho certeza que vai ser aprovada, que por exemplo, 21 dólares. Aí é só clicar aqui em comprar. Eu posso até clicar, é só eu não aceitar. Aqui eu não tenho dólares suficientes. Ah, muito importante, eu esqueci disso daqui. A gente tem que transformar Solana em USDC para fazer a compra, tá? Vamos lá. Vou abrir aqui a carteira e você vem aqui em Swap. Então, depois que as suas Solanas já estão aqui na carteira, né? Chegou aqui bonitinho, igual, por exemplo, eu tenho essa quantidadezinha aqui de Solana. Então, está aqui minha Solana. eu venho aqui em Swap, que é esse ícone aqui do meio, eu quero passar de Sol para o SDC. Então, confere aqui se está o SDC mesmo, né? O SD Coin. Aqui se está Sol, você vai clicar aqui em Máximo. Em Máximo não, porque como eu disse, tem que ficar pelo menos 0.1 na sua carteira. Tem que ficar pelo menos isso aqui na carteira, beleza? Feito isso, é só a gente voltar para cá e vai estar aqui o seu saldo em USDC e o saldo em Solana, beleza? Se eu tivesse feito aquele swap lá, eu estaria com 63 dólares e uns quebrados, mais o 0.14 Solana que ia sobrar aqui para não dar aquele bugzinho, né? Que eu falei antes aí no vídeo. Beleza. Tem o SD Coin suficiente para pagar isso daqui, é só a gente fazer esse lance aqui. Coloca a quantidade, coloca o valor um pouquinho maior para cobrir os custos e clica aqui em Comprar. E é isso. Você já comprou. Agora só falta a gente enviar para a carteira, tá? Porque quando comprar é como se tivesse, como se ficasse em uma carteira temporária aqui do site. A gente precisa mandar para a nossa carteira e como você faz isso. Você vai entrar nesse site aqui, que eu também vou deixar o link abaixo aí do vídeo, tá? Que ele vai mostrar assim como se fosse um resumo da sua carteira e das transações que você tem aí pendentes e tudo mais. No meu caso aqui, eu não tenho transação pendente nenhuma, então não vai aparecer. Mas eu acho que se eu der um refresh aqui na página, aqui ó, isso daqui ó, Dex, fica de olho nesse botão aqui ó, Cito All, tá? No seu, se você fez a compra lá certinho e não deu nenhum erro, lá na tabela Dex, né, que não está aparecendo aqui para mim porque eu não tenho nada pendente, na sua aí, vai, é só você clicar nesse Cito All aí para você enviar as coisas que estarão aí nessa carteira temporária lá do site do Staratles que eu falei para a sua carteira aqui para a Phantom Wallet, tá? Aí realmente vão aparecer aqui tudo que você tem de NFT relacionado ao Staratles. Então vai aparecer tanto aqui quanto lá no site do Staratles também. Antes de fazer isso que eu mostrei aqui agora, não vai aparecer no site do Staratles, tá? Tem que fazer isso para aparecer aqui e aparecer lá também. Então se eu voltar lá agora, com a carteira conectada, tá aqui ó, tá conectado minha carteira, eu venho aqui em inventário e agora aparece aqui ó, tá aqui as naves que eu comprei, tá aqui as estruturas que eu acabei comprando também e tal. Ah, Bruno, você não falou que isso está mais caro? Sim, galera, não indico ninguém a comprar estrutura, tá? Eu que estou meio apressadinho, mas agora, por exemplo, há o Powjet aqui que está a 20 dólares, pouco mais de 100 reais para iniciar nesse jogo aí que na minha visão tem muito futuro, eu acho que está valendo bastante a pena. Mais uma coisa aqui rapidinho, essa nave aqui, tanto essa motinha quanto essa outra aqui, né, a que eu comprei, elas não vão precisar de uma tal licença de pilotagem, que vai ser algo que vai ser vendido também. Então você vai poder começar usando ela e ela vai dar para ir de um planeta a outro, tá? Tá escrito aqui, ó, ela tem capacidade para dar o warping de um planeta para o outro, né? Warping Planet to Planet, beleza? Então você não vai ficar limitado com essa aqui, pelo menos, a ficar só em um planeta, não. Você vai conseguir, então, por exemplo, sei lá, às vezes se tiver missões para a gente fazer data running, né, pegar dados em um local, levar para o outro, informação local, levar para o outro e tal, vai dar para fazer com isso daqui e tal. Dá para jogar simplesmente investindo aí esses 20 dólares, mas toda essa gordura que eu falei aí para você, por causa das taxinhas, por causa desse probleminha que está dando no site, você tem que ter pelo menos 0.1 solana ali separado para não dar problema e tal, mas depois que você comprou, você pode tirar da sua carteira tirar tudo da sua carteira, joga para Solana, joga tudo para Solana, usa o SDC que você não usou, converte novamente para Solana e joga lá para Binance. Depois, na Binance, você consegue jogar de Solana para dólar, de dólar para real e devolver isso para a sua conta bancária, tá? Eu sei que é complexo, mas como eu disse, quem conseguir fazer todo esse trâmite aí, teoricamente, tem grandes possibilidades de estar comprando essas naves bem mais barato do que elas serão no futuro, beleza? E é isso, se você curtiu esse vídeo ou se esse vídeo te ajudou, não esquece de clicar em gostei embaixo, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa as notificações para receber mais vídeos como esse. Um abraço e até a próxima. Valeu!